Oi gente linda, como você está? Está animados, animadas para o carnaval? Me conta, se não tiver ou se tiver, aumenta o som aqui do nosso programa Espaço Feminino, porque aqui, hoje, nessa quarta-feira, já respirando o carnaval, a gente vai entrar na folia, entregar tudo com muita diversão para você que acompanha o nosso programa. Nós vamos aprender músicas que estão estouradas, curtir outros ritmos musicais e até pintar o rosto, se for preciso. Você, meu convidado, minha convidada, participa comigo, aí da sua casa, pode arredando os móveis, pode subir o som do celular, da televisão, e aí já combina com todo mundo que está do lado, fala o seguinte, ó, hoje, nessa próxima hora, nada de problema, já tem coisa demais, mas vou me dar esse tempinho aqui para divertir com a galera da NTV, com a Ludmila, com todo mundo que é de bem com a vida. Esse é o nosso ritmo do Espaço Feminino, viu? E eu te quero aqui comigo, te convoco para estar aqui comigo e também participar. Nosso WhatsApp está aberto para você. Aliás, sempre, quando você quiser, nos acione por esse número, que é o 34-999-474515, você pode, além de interagir com a programação, com os nossos telejornais, com os programas ao vivo, você ainda pode mandar a sua sugestão de reportagem, fazer algum registro, alguma imagem, alguma foto, algo que você quer mostrar, pode falar sempre com o nosso jornalismo também, por esse telefone, que também é o nosso WhatsApp, combinado assim? E aí, quem quiser participar do programa, para levar um brinde para casa, tem que acertar o que a gente for propor aqui. Manda lá, quero o presente da Lud Bahia, a gente vai te ligar e interagir com você, tá bom? Como eu falei que hoje está um programa feliz, alegre, animado, já vamos sentir o clima, já vamos colocar você dentro desse espaço, dentro desse universo. Olha quem está comigo aqui, Banda The Rock. Com vocês um pouquinho, então. Vamos lá. Vamos lá. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu quase não vi você, David Porque o Ezio não chegou a câmera pra cá, eu quase não vi a sua carinha Fica de pé aqui, vem cá do meu ladinho Tudo bem? Tudo bem Tudo jóia? Tudo jóia Você tem 11 anos Isso Toca desde 7 É Foi seu pai que te obrigou? Não Mandou? Não Falou, ou você toca, canta, ou então vai dar ruim pra essa família Foi bem assim? Não Não foi? Não Você tá aqui de livre e espontânea vontade? Sim Sim, certeza? Certeza Coisa boa Brincadeira, mas o David é filho desse parceiro aqui que fundou a banda The Rock há cerca de 5 anos, né Rodrigo? É uns 5, 6 anos 5, 6 E hoje teve um integrante novo na banda Sim, nosso grande amigo Gleuto É um grande cantor também E com certeza sempre tá junto com a gente aí Com certeza nós estamos uma família também Porque esse rapaz aqui, você tá doido, pessoa maravilhosa Olha, ele veio aqui hoje porque minha filha não pôde estar E eu falei, acaba com essa amizade porque hoje só veio e tava buraco Mentira A gente faz essas brincadeiras, mas é porque a gente vê que o trabalho de vocês é com muito amor porque é em família Além de ter um repertório super legal, de ser uma banda afinada Toca de tudo? Tudo pouco MPB é o carro-chefe Sim Qual música você mais gosta? De cantar? Cantar, tocar Quer dançar também? A gente não vai ter música, dança daqui a pouco Sabe dançar? Ah, você falou que... Ah, eu sei fazer... Eu sou fã do Michael Jackson Como é que é? O walk dele? Ah, eu ainda tô aprendendo Tá aprendendo? Esse nem é complicado Demais Pouca gente sabe Vamos saber se o nosso professor de dança sabe... Aí, vai, ó Não era? Não sei não Não vou nem porque... Aí! Tá lá Já? Mas me conta qual que é a música ou qual que é o seu artista preferido? Ah, eu gosto muito do Jota Quest Também gosto Eu gosto uma música deles Tanta uma só? Não Ah, você elegeu uma que você mais gosta Então vai, canta um trechinho aí Ei, dor Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada Em medo Eu não te escuto mais Você Não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Qual que é a sua estratégia pra decorar música? Porque eu mesmo cantando Essa música Já é uma música Antiga Não é? É E eu ainda confundo Se eu fosse cantar aqui Troco as palavras Qual que é a estratégia pra você decorar? Ouvir muito Aí você ouve Aí você ouve e decora Leuton, tem alguma? Ouvir 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 Tá bom Mandar lá o WhatsApp Pra gente conversar com a galera também Agora eu vou fazer assim Eu vou pro intervalo rapidinho Aqui no nosso programa Espaço Feminino Na volta A gente vai fazer mais folia por aqui Prepara Sabe aquelas músicas Aquelas dancinhas Que estão estouradas Com vários artistas aí Editando o ritmo No carnaval também A gente vai aprender Todas elas aqui no programa Então um minutinho só A gente volta já já De volta gente linda Com muita animação Com muita vibração E ritmo de carnaval Aqui no nosso programa Espaço Feminino E quando a gente pensa Nessa festa deliciosa Nessa festa tradicional Nesse patrimônio brasileiro O que a gente imagina? Ah, quero colocar uma fantasia Ah, o que que eu vou colocar? O que que eu vou incrementar? Valtinho, tudo bem? Trouxe o adereço pra eu Tudo aqui Tá tudo aqui Já prontinho Nossa modelo já tá aqui Eu quero colocar o adereço aqui também Sim, com certeza Tá por aí Já tá por ali Tá ali, guardadinho Vou colocar já já Porque a gente quer Entrar literalmente nesse clima Isso Vamos desde já começar A extravasar O Valtinho ele faz animação de festa Ele veste de vários personagens Se fantasia com muita frequência Não derrete não Com aquelas roupas todas Muito, 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 muito É um quilo pra cada festa que a gente faz Vou começar por isso Quer dizer Convidado então Vou começar por isso Porque imagina perder um quilo por noite Poxa, é muita Você trabalha 20 dias no mês? Uhum Tá doida? Poxa, 20 quilos A gente deve perder mais A gente faz mais movimentos que a gente Pede, perde um pouquinho Mas pelo menos o pessoal vai ver o que é que eu tô falando Então tá O Cassie tá aqui Que eu também já interagi com ele aqui O Cassie é professor de fit dance É personal trainer Sim E veio trazer também animação pra essa galera Exatamente Que é trazer as músicas que estão em alta aí no momento Chegando próximo do carnaval Tem muitas músicas que estão fazendo sucesso aí E eu vim trazer um pouquinho desse meu conhecimento pra vocês Quando a gente sai desse eixo de folia mesmo De samba Que é o ritmo dessa temporada A gente vai pros locais onde não tem carnaval de rua Não tem essa festa proporcionando ao samba Essa visibilidade que é típico da temporada, obviamente, carnaval Essas músicas, esses hits, axé e outras músicas mais animadas É que ganham o cenário? Sim, exatamente Antigamente o carnaval era muito voltado pra Bahia Voltado pro samba Hoje em dia já tem outros ritmos que entram nesse carnaval aí O funk mesmo entrou muito forte, né? Ultimamente no carnaval Funk no carnaval, gente Exatamente É isso aí Principalmente onde você mesmo falou Onde não tem o carnaval de rua Esses outros ritmos predominam bastante E entram, inclusive, esses ritmos que a gente tava escutando Com a banda The Rock Que já tá ali preparada daqui a pouquinho Sim, exatamente MPB também vem muito forte no carnaval É uma mistura É uma mistura, exatamente Mas o que vale é sair feliz Exato Cantando, dançando, se jogando Se divertir, né? Que é o que o carnaval tenta proporcionar pra todo mundo Agora, eu falei O que é essa? Essas músicas são fáceis? A partir do momento que a gente tem um professor E que ele vai ensinando passo a passo Fica mais fácil Fica legal Então por isso que eu trouxe o Kessy aqui pra gente ter essa aula Exatamente, isso mesmo Então antes da gente ensinar Eu vou apresentar outra princesa que a gente tem aqui no programa A Cecília Oi, Cecília Oi Enfim, você veio aqui no programa Sim Olha que boneca, olha que olho Tudo bem? Sim Tá feliz? Muito Gosta de carnaval? Gosto Sabe sambar? Uhum Sabe? Uhum Então depois, na hora que o Kessy estiver colocando uma música ali Não vai ser bem o samba não Mas você vem dançar comigo também Tá Tá? E aí a Cecília também veio porque Pintura de rosto Pra quem não quer colocar um adereço De repente Não usar uma máscara, né? Que às vezes pode incomodar E o calor Sim, sim Tá demais Não quer colocar uma roupa? Pois então, justo, justo, justo E nós vamos fazer uma pinturinha No rosto dela Que é uma das mais pedidas pelas meninas Mas é dessas que só o artista sabe fazer O pai e a mãe Ou o responsável Faz, faz, faz Não tem mistério É fácil de fazer Quer começar só o primeiro traço? Vamos Vou começar O que a gente vai fazer? Só me conta o que é Eu vou começar aqui com um degradê Que a gente vai fazer uma borboleta Aqui nos olhos dela Pegando um pouco da testa E um pouco da bochecha Então, enquanto a gente vai ficando de olho aqui No que você está fazendo Pode começar Tá, pode deixar Pode começar A gente vai passar aqui Uma das músicas que é A que está mais em evidência É a que está mais em evidência É a música do carnaval Essa com certeza vai ser A mais tocada Já é a mais tocada antes Na época do carnaval, então Vai estourar mais ainda Agora eu queria entender Como é que o artista consegue Colocar uma música tão chiclete E chegar nesse nível? Ah, creio que é muito voltado Para essa área de divulgação E também a qualidade da música Conta muito A facilidade em dançar A coreografia é fácil Pega muito Então como é uma coreografia mais tranquila Pegou demais Fez sucesso na primeira semana de lançamento Então me conta o que a gente vai aprender agora Então, a gente vai aprender a música do Léo Santana Chamada Zona de Perigo Que é simples demais Não tem segredo nenhum Vou passar aqui o refrãozinho para você Depois a gente já vai com tudo Vai para mim Eu vou ficar te olhando E vou tentando aqui Quer dançar aqui? Quer não? Rodrigo? Lento? Não, está todo mundo ali disfarçando Está tranquilo? Não estou aqui? Não estou Não estou voltinho? Daqui a pouco você vai colocar E vai vir aqui dançar Por enquanto Você está sentado aí Liberado Quero ver você Suar de verdade aqui Então vamos lá O que eu tenho que sacar? Vamos lá É o seguinte então Começa com a perna direita na frente Vai fazer esse movimento Pode ficar aqui na frente Vai lá Vai fazer esse movimento aqui Abre Fecha Troca de lado E vai à esquerda Frente Trás Trocou de lado Entendeu? Ok Fácil, né? Pode ficar nele aqui, tá? Podemos prosseguir? Pode Ó Então a perna esquerda está atrás Vai abrir a direita Um Dois Bate Dois Só um aqui E cruza os braços De novo, ó Lado Bate Um Cruzou Fez isso aqui Vai fazer só isso aqui pro lado Balançar, ó Um Dois Três Quatro Parou de lado Vai fazer Passinho no Tik Tok É o seguinte O programa vai continuar na nossa plataforma Eu, por exemplo Eu até este momento Nunca fiz nenhum passinho desse Inclusive não estou fazendo dança que eu amo Vou me lascar Mas você ir de casa Se laça comigo Com alegria Detalhe Isso E perdeu Está lá na nossa plataforma Está lá no site Está lá na rede social Lá no Facebook, por exemplo Só arrasta E vai aprendendo Pra chegar com tudo É isso Então vai Vamos dançar, então? Então bora lá, Adriana Coloca lá no início Ó, chegou no referralzinho Vai abrir agora Um Pro lado, ó Lado De novo Pegou? Pegou? É fácil, é fácil Foi na frente Abriu, ó Ó Lado Mais uma vez, ó Pra finalizar Vai na frente e volta Abriu, abriu, ó Lado Jogado De novo Aê É isso Gente, primeira vez Deu, deu pra Riu de mim? Se você rir de mim Gente, vai ter uma discussão Viu, David Já, já Ó, gente O negócio não é fácil não, hein É fácil? É fácil Tranquilo Falando aqui Passar a passo Fica fácil Arrasou Arrasou Vamos de novo Só no refrão? Vamos de novo Só no refrão, Adriana Coloca lá no aqui, ó Não sei Repara aí que eu quero ver Como é que O professor vai Dançar uma música Vocês podem ter Um desafio pra ele Então vamos lá Vamos lá no refrão Abre Ó Cruzou Pro lado, ó Balançou Joga Troca, troca Ó Troca Lado, ó Isso Pro lado, ó Joga, joga Aê Chegou lá Daí, ó Pegou Muito bom Que delícia Essa música realmente tá Tá estourada Você abre ali Rede social Você escuta a rádio É, tá lá em cima Tá lá em cima E o cara tá fazendo O sucesso É verdade Merece É verdade Merecido Agora vamos pedir uma música aqui Então vai Ó Aqui o professor E eu já tomei cabana Vou ter que tomar água aqui agora Quero ver O que é que vocês vão aprontar agora Vou criar aqui na hora Beleza Cheia de mania Toda vengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Esse ser gentil Sabe que é de mim Me dá o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Tigu-tigu-tigu-tigu-yê Tigu-tigu-tigu-yê Tigu-tigu-tigu-tigu-yê Aê O professor cansou, né? Muito bom Eu quero que esse professor também cansa Que eu vi que você Olha, ó Cansa, a professora cansa, né? Pensa em perder umas 800 calorias por aulas. Por aula? Por aula. Uma aula tem? Duração de 50 minutos a uma hora, mais ou menos. Mas aí vão dando uns intervalinhos? Intervalo não, direto. Diretaço? Pauzinha pra beber uma aguinha ali rapidinho e já vai. E engrena? Engrena, exatamente. E aí como é que é? Por exemplo, nem todo mundo tem uma facilidade pra dançar. Sim. Nem todo mundo tem a mesma habilidade. Como é que faz pra equilibrar isso? Pra pessoa também não se sentir deslocada? Sim. Quando tá num momento ali de dança, em coletividade? Então, o que eu fiz aqui é o que eu faço nas minhas aulas. Explico tudo passo a passo, principalmente as coreografias mais difíceis, né? Porque tem as coreografias com nível mais avançado. Explico tudo antes, depois passo com a música. Passo de novo, é a mesma música, mas no final da aula, o aluno vai pegando, vai gravando. Presto muita atenção também nos alunos novatos, né? Os que entram por último ali na turma e tal. Às vezes peço pra eles ficarem mais na frente, pra eles verem melhor, né? E aí devagarzinho vai avançando a turma. Agora, ô Gleitor, já que você tá aí mais quietinho e tal, aprendeu a sambar? Só pra mim de químico. Você nunca arriscou fazer isso aqui? Passa pro corpo e não sai nada. Ah, ele tá atirando. Rodrigo, fala que não deu também não pra pegar? Se fosse pra pegar só o sambinha. Vai lá, não, presta atenção aqui também, quer dizer o que você vai fazendo aí. Então, esse sambinha aqui é fácil. Ele é bem tranquilinho, porque ele não é aquele samba das rainhas de bateria, né? É um mais tranquilo pra você dançar ali só você. Então, você vai fazer só isso aqui, ó. Começando com o pé direito ou esquerdo, depende se a pessoa é destra ou canhota, né? Vai começar pra trás e joga. Aí, é bem importante esse movimento de quadril aqui, ó. Pra dar a beleza na dança, né? Digamos assim. Então, tem que fazer aqui, ó. Joga, joga, joga. Mantendo sempre o joelho um pouquinho flexionado. Joga. E depois coloca as mãos. A hora que você pega o ritmo, aí você tenta jogar a ponta do pé um pouquinho pra fora. Jogou esse pontinho do pé pra fora, mexendo o quadril. Já foi. O que que sairia aí, Jogendo? Ah, meu Deus. Ele tá preocupado em... Vai. Mas você também vai... Vai, vai cantar e dançar aqui, ó. Vê se você aprendeu com o professor Rio. Sou bom de dançar. Não, mas pode tocar, então. Então, toca só pra gente ver aqui, então, como é que vai ficar a parte já fazendo. Então, vai, Rodrigo. Ó, que é assim. Bem tranquila. Olha lá, jogou a pontinha pra fora. Fechou? Deu certo aí? Nessa naranja eu já tentava me derrubar, porque ela não para no meu pé. Tá uma beleza. Paltinho, da pintura aqui, que eu tava observando, basicamente o que vai arrematar é o final. Então, não tem que ter a preocupação de fazer esse contorno, de colocar essas cores. Não, não, porque aí depois tem também um acabamento que a gente faz com glitter. Vira pra casa, assim, vizinho. Aí. Tem um sombreamento que pode ser feito. Mas, assim, em casa, pra descomplicar... Pequenos detalhes. Em casa, pra descomplicar, eu posso fazer primeiro, colocar as cores que eu quiser e fazer o contorno. Isso, de fundo e depois vem fazendo o contorno. Hoje, na internet, tem um passo a passo. Mas eu quero ver o que vai sair. Pode deixar. Não, eu quero ver o que vai sair depois. Eu fazendo em mim, por exemplo. Ah, tá. Tudo bem. Quero ver. Vou fazer o seguinte. Vou pro intervalo, então, você arremata aqui. Pra você já colocar a roupa toda, porque eu quero que você dança aqui também. Ok. O negócio não tá fácil aqui, não. Tá, pode deixar. E aí, na sequência, a gente volta com mais banda The Rock. A gente volta com mais dança. Já recuperou aí? Se você esquece, já tá tranquilo aqui? Tranquilo. E aí, a gente volta com a finalização aqui também dessa pintura. E mais animação pra você. Um minutinho só. Gente linda, divertindo por aí? Espero que sim. Nosso programa hoje é pra celebrar, é pra todo mundo ficar alegre, esquecer um pouco aí dos problemas, da correria da vida, curtir música, ver alegria por aqui. Valtinho, falar nisso, eu não coloquei minha... Acha pra mim aí, Fatinha? O meu adereço, enquanto o Valtinho finaliza por aqui? Vamos com mais uma música? Vamos. Com o Kerstin ensinando aqui, na sequência, banda The Rock aqui também. É isso aí. Eu não li o recadinho ali, ó. Fala que tá adorando o programa. Então, bora divertir todo mundo. Vamos lá. Segunda música? Segunda música agora é uma da Ivete Sangalo. Vai estar bem alta agora no Carnaval. Música muito boa, muito dançante. Só que é aquele que eu falei anteriormente. É um pouquinho mais difícil. Ela é um pouquinho mais complicada. Vou ficar assim, ó. Mais desafiadora, né? Como a gente fala nas aulas de dança. Mas é fácil. Vou passar aqui o refrãozinho. Depois a gente já vai direto. Vamos prestar atenção no professor. E aí, de casa, você vai tentando junto comigo aqui. É isso aí. Olha o refrão, gente, ó. Vai começar com a mão esquerda. Um, dois, frente, trás. Lado, 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 lado. Em cima, desce. Aponta, aponta. Subiu o joelho. Um, dois, três. Entendeu? De novo, de novo, ó. Um, dois, frente, trás. Aí pegou, foi só a espetagem. Direita, esquerda, direita, esquerda. Subiu, desceu. Lado, lado, sobe. Quebra, três. Você parcialmente tem que também não dá pra fazer esse título. É, tem que ser uma manha, né? Vamos lá, então? Bora. Do início? Do início? É isso. Já tá na música? Cadê a nossa música? Ae, agora vai. Só pra gente chegar lá, gente. Agora pronto. Tudo no ouvido. Aumenta o leão aí, né? Alegre, se tem pirida. A gente quer vir. Tô com as amigas. Só as gostosas. As esperimentes. As esperimentes. As esperimentes. E bola. Outro lado. Não sabe nem o que é esse. Abriu. HB, HB, HB. Sai do chão, EG. Só vira o tio de mestre. Só vira o tio de mestre. A, e ché. Tudo que é pra... Olha o refrão. Pá, pá, parará. Pá, pá, parará. Tem gente que senta pra beber. Aqui nós devem pra acertar. Pá, pá, parará. Pá, pá, parará. Tem gente que senta pra beber. Aqui nós devem pra acertar. Pra fechar. Tem gente que senta pra beber. Aqui nós devem pra acertar. Ai, delícia. Show de bola. Muito boa. Você sabe que é até mais gostosa que a outra? É mais gostosinha, né? Ela é mais alegre, digamos assim. Exatamente. Mais a cara do carnaval. Mas como tem mais passos agregados, por isso é que torna mais desafiadora a coreografia. Exatamente. A Adriana tem como colocar só lá no refrão? Adianta aí só pra ir pro refrão de novo pra pegar. Só o refrãozinho. Essa vale... Essa vale repetir, né? Vale dançar. Só o refrão. Ó. Trechinho de ano, isso aí. Trechinho de ano. Já vai, já vai. Ó. Abre. Olha a perna. Vai de novo. Abre. Abre. Aperna de novo. Enrola a mão. Outro lado. Abre os braços, ó. Quebra. Ó. Outro. A coroa. Ó o refrão. Conta pra mim. De novo. Um, dois, três. Show de bola. Vai elegendo aí esse negócio na festa. A gente tem que tentar aquela bocadinha pela outra. E a gente entremei isso aqui tudo aqui. Com o Band The Rock. O professor também dança. Não vai ter descanso aqui nessa uma hora também, não. Para lá. Para lá. Para lá. Onde seguir tua estrela? O teu brinquedo de estar. O seu futuro é duvidoso. Eu vejo grana. Eu vejo dor. No paraíso perigoso. Que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com o sonho não canta. Vete balança, meu amor. Me avise quando for a hora. Quem vem com o sonho não canta. Vete balança, por favor. Me avise quando for a hora. Oh, yeah. Muito bom. Vamos ligar para uma telespectadora? Uma telespectadora? Vou aqui logo de cara. Porque tem muita gente participando. Quero agradecer todo mundo aí. Beijo no coração. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. O negócio vai mudando aqui. Vamos lá. Vamos ver. Se a pessoa vai atender. E vai falar com a gente. Aí o seguinte. A banda The Rock já vai lá para o refrão de uma música. A pessoa tem que acertar. Oi. Shirley. Shirley. Oi. Tudo bem com você? Oi. Sabe quem está falando? Sabe quem está falando? Eu, Ludmila Bahia. Ah, muito bem. Shirley, minha linda. Você está sempre ligada aqui na programação da NTV. Me conta. Já? Com certeza. Adoro o seu programa. Coisada. Boa. Beijo no seu coração e obrigada, viu? Energia boa sempre para você que manda para mim aqui. E a gente leva isso com muita alegria. Sempre. Ô, Shirley, agora você vai ter que testar os seus dotes como cantora. O que você acha? Meu Deus. Do céu. The Rock, eu gosto muito, é mais antiga. Essas músicas novas eu não conheço muito. Eu acho que essas aí... Vai dar. Vai dar. Está bem aqui perto, Adriana. Está pertinho aqui. Agora o seguinte. Se você não... Isso mesmo. Parabéns. Tem presente d'água de cheiro para você. Para você ficar cheirosa. Mais ainda. Maravilha. Tá bom? Aí a banda The Rock vai fazer o seguinte. Vai cantar um trechinho e você tem que continuar a música. Ou então você me falar qual é o cantor ou a cantora. Fechou assim? Fechou. Então vamos lá. Tá bom. Presta atenção, hein, Shirley. Presta atenção. Essa é a história do moço herói. Tinha um sonho ir pra Nova York levar a namorada. Fazer seu caminhão, voar nas nuvens. Mas enquanto eu estou na estrada. Saudade vai, 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 vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Ó, presta atenção, hein? Presta atenção, Gilles E agora? E agora? Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar E o próximo trecho, vai Vamos só iniciar esse trechinho aqui Vai, só Peraí, presta atenção Não, vai dar Z pra nada, Gilles Eu tô com você Você não tá entendendo, eu tô torcendo por você Só canta só o inicio, duas palavras Presta atenção Essa é a história De Essa é a história Essa é a história de um Dois Tá valendo, tá bom, não tá? Então vai, canta o trechinho, então Ó Essa é a história De um moço herói Revar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem Te buscar Que delícia, Shirley E banda The Rock cantando E você junto aí Melhor ainda Super merecido O presente pra você Viu? Obrigada pela sua audiência E pelo seu carinho É seu, tá bom? Beijo, Shirley Eu falei, vocês escutaram isso Vocês continuaram E ela junta aqui Nada de fugir da raia Antes da gente ir pro intervalo Vamos mais uma aqui? Vamos mais uma Então vai lá Agora a música da Agora A questão que eu te falei Agora muda o ritmo Agora vamos pra um funk Que é uma música da Anitta Que inclusive foi indicada ao Grammy agora Ultimamente Infelizmente não ganhou Infelizmente não ganhou A revelação Ficou até engraçada Essa questão Mas às vezes Pra estourar lá de fora Tem um tempo diferente Exatamente Do nosso Mas ela é uma artista reconhecida Fenomenal Não ganhou Mas representou muito Nosso país lá Faz um trabalho bem legal Aí também Exatamente Então vamos lá? Bora lá Eu vou assistir Esse aqui é mais fácil Eu não digo Presta atenção, gente Olhou Foi pra trás Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Bate Volta Bate Volta Repete Um Dois Três Um Dois Três É isso O refrão é isso Então ó Fácil Então bora lá Vamos lá então Ó Só abrindo aqui Ó Ó Abriu e voltou Lado Ó Ó o coração Isso Isso Abre e volta Ó Um Dois No fundo Ó Lado Um Dois Três Esquerda Direita De novo Ó Ó Desceu Só pisa E E Pisou Agora o refrão Ó Bate ó Isso de novo Um Dois Três Repete ó Ó Ei Abriu Aí Muito bem Mais repetidinho ali Mais repetidinho isso Mais fácil Essa Isso vai ser Vai ser bem tocada no carnaval também Me conta aí qual que o ritmo dessas que o Cassie ensinou que você gostou mais Ali Banda The Rock Nada de ficar só olhando Quero ver você dançar aqui também Você acha que é fácil? Olha aqui eu tô pingando já Fiz uma maquiagem linda aqui de carnaval Já tô ó Você não é ofensa Porque eu acho super caprichada Ó Tinha pronta aqui? Nossa Cecília pode vir dançar agora com a gente? Pode Então fica aqui do meu ladinho Vou fazer o seguinte Você vai lá trocar Porque tá no finalzinho ali ó Você correu Bonito Mas a gente volta já já Com mais espaço feminino Terminar de fazer a festa por aqui Quero ligar pra você também hein Um minutinho só De volta agora e mais no clima ainda Aí Já deu pra perceber Já deu pra perceber Tá bem caracterizada Bem caracterizada Agora quero ver como é que dança Gente é muita energia É muita categoria que essas sambistas empregam Pra colocar aquela fantasia imensa Com muita coisa na cabeça Com muito adereço Segurar aquilo tudo E ainda dá show E é pesado Ludmilla Aquelas fantasias Muito pesadas Tem que ter um preparo físico Muito bom A gente tá falando de suar aqui Mas elas Homens e mulheres Dá pra torcer no final É verdade Literalmente Vamos mais uma música aqui? Vamos Então lá Agora é uma do Zé Felipe Zé Felipe também tá estourado aí Nas redes sociais Uma musiquinha bem facinha Essa aqui é a mais tranquila e linda Olha o refrãozinho dela O refrãozinho aqui ó Um, dois Passa Um, dois Passa Chapéu Tênis Aqui Puxou De novo Um, dois Um, dois Passa Rosto Pé Puxou E É isso Puxou Essa é mais Doce Que a da Ivete Não é? Essa é bem tranquila Vamos lá então? Vamos nós duas aqui A gente vai olhar ele Isso assim Que a seta é difícil Não tá? É Vamos lá Vai começar É mais uma do LB Começa bem tranquilo Com a direita Olha a mão De sentir o cheiro Do love bandido De novo Aponta Agora a perna Abre Abre Sobe Dois aqui ó Um Dois Na frente ó Dois Um Dois Dois Três Outro lado Puxou com a direita Puxa Puxa Vamos pro refrão agora Em Ó Ó o chapéu Puxa Vai de novo Aponta Vai de novo Ó Só puxar agora Puxa Puxou de novo Lá em cima Aí É É Depois que fazer Sabe a letra Sabe a música Sabe Dançar também Dançar também Exatamente Tá difícil Mas a gente Mas a gente tá aprendendo Entendeu Vou fazer assim agora Um ritmo gostoso Pra gente aí Banda The Rock Uau Você é luz É rastro Arão e lua Manhã de sol Meu iaia Meu iô iô Você é assim Você é assim E num caminhão Ando tão louca Que beijar na boca Minha mão no chão E num caminhão Amor e lua Amor e lua Nenão E num caminhão E num caminhão Opa 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 Me suja de carme, me põe na boca o mel Mas louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração E você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã é sol, meu iô 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 Você é assim, e num caminhão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Vou fazer assim ó, vou ligar pra mais uma telespectadora pra gente fazer essa música Já prepara outra aí que nosso tempo tá... Vai escolher outra aí Vai um trechinho aí já, combina uma música conhecida Vamos ver se ela vai atender Vamos ver se ela vai atender Porque se ela acertar, ela ganha um presente super legal aqui do programa Mas acho que agora ela não quer atender não Mais duas, se não, eu desligo Mais uma E aí foi Aí eu vou pra próxima pessoa que tiver ligado, que tiver mandado mensagem Então, essa não atendeu Então vamos pra próxima aqui Vamos lá Deixa eu ver essa aqui Maria Rita Maria Rita Será que você vai atender? Só vou ver se ela não tá atendendo Alô? Atendeu Oi Maria Rita, tudo bem? Tudo bem? Tudo e você? Me escuta só pelo celular aqui Pra gente conversar nesse próximo minuto Tudo bem? De onde você fala? Estou Eu falo aqui do bairro Antônio Cacheta Um beijo pra todo mundo aí que tá curtindo o nosso programa Tá se divertindo aí, Maria Rita? Tá, tá divertido Eu preciso ver Tá bom Quero só ver Quero só ver o vídeo que você vai me mandar Dançando as músicas aqui do professor Kersen Tá bom Depois eu quero ver Tá, vamos ver Se sai alguma coisa, né? Qualquer coisa tá valendo O negócio é dançar, né professor? O negócio é se divertir O negócio é se divertir Inventa outro passo Coloca alguma coisa aí Dá a sua cara E se diverte A vida é curtinha demais Pra gente ficar reclamando Lamentando Todo mundo tem problema Todo mundo tem desafios Altos e baixos Então vamos celebrar os momentos E encarar os desafios Os tropeços Os obstáculos Como oportunidades pra vida Né, Maria Rita? Isso mesmo A vida segue Isso aí Agora presta atenção Banda The Rock vai cantar um trechinho Vai lá pra frente no trechinho lá Rodrigo Pra ver se você vai saber continuar a música Ou quem é o cantor Tá valendo Presta atenção então, Maria Rita Com você a responsabilidade Pra ganhar um kit super legal Do Samuel Melo Que fez a minha maquiagem hoje Minha produção E Nath Laher pra você Nossa, que bom Vai cuidar dos cabelos Vai, quer ver? Vai Vou torcer pra você Vou te ajudar Ok Eu desço dessa Solidão Espalham coisas Sob um chandejão A ver os levantestores A me torturar Fotografias recordadas É em jornal de força A miúde Eu vou te jogar No pano de guardar confete No pano de guardar confete É a borracha E para o palo de canhão É do último Pois existe um grão de zé Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de veneno Mas não vou te gozar de nada Apenas um cigarro Maria Rita Sabe continuar cantando Se não souber Continuar cantando Vale o cantor Ou vale o nome da música Vai Olha É Raul Seixas O nome da música É Avorray A primeira parte Não Mas a segunda Eu não vou te cantar Imagina Você é sério Eu curio O gosto da música É linda, linda, linda Mas eu não No momento Eu não dou conta de cantar Mas está valendo Você Não é Raul Seixas Mas é Avorray É? Pronto? Avorray Não é Avorray? Nem Avorray? Não é Avorray Você falou que era Vou fazer o seguinte Não, pera lá Como um dos membros da banda Me disse que estava valendo Por isso eu vou te dar Porque ele falou Tá certo, é isso mesmo Avorray Não é Raul Seixas É Zé Ramalho É Zé Ramalho Zé Ramalho Chão de Giz Mas como você falou Vamos entregar para a Maria Rita Maria Rita, é para você Para você o presente Combinado? Combinado Mas anota lá Porque Chão de Giz Zé Ramalho E essa música A gente entrega para eles Cantar para a gente aqui Obrigada pela sua participação Viu? Nada, obrigada a você Foi um prazer Prazer é meu Vamos fechar com a última música Aqui, professor? Vamos lá Qual que é a outra música Para a gente arrematar? Agora é uma aqui É do Léo Santana também Que também vai ser bem estourada E também no Carnaval Beleza? Valtinho, vem para cá Porque a gente está quase já Um minutinho Só para a gente encerrar Já vamos direto já? Vai, pode ir direto já Sem ensinar Sem ensaiar Vai Adriano, solta a música então Porque chegou para o último minuto do meu time Ó, vamos lá hein Tem que colocar no professor Adriano, que eu vou saber essa música não Chega para cá, professor Deixou em mim e lascou A farinha está até lá no fundo Aparecendo também Valtinho, vai Você chegou no final aí Seu alerquim lindo Quero ver Vamos lá Chega mais para cá, Valtinho Arrada mais para cá Vai, quero ver você Não, estou aqui já Estou quebrando tudo Só joga, só joga Vai, quero ver você Ok, ok Vai, quero ver Olha isso Olha o barulho Ai Vai, vou lá 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 Valtinho, hoje você ficou aqui um segundo, mas a gente entende o calor que você tá falando que você sente, porque eu daqui já tô no talo. A gente colocou aí no GC pra você, contato o Valtinho, ele faz um monte de coisa legal, animação de festa, pintura, tá aí pra você contratar, mas Valtinho, no próximo programa, nos próximos, você vai vir aqui pra vir, ficar uma hora desse jeito aqui comigo, quebrando tudo, hein? Nada de disfarçar. Professor Kersi, muito obrigada. Onde que a gente encontra pra participar dessas aulas também? Então, me encontra na Academia Day Fit, Day Fit Unidade 2, e também no Espaço Tom Fitness. Me encontra nessas três academias. A rede social também do professor tá aí na tela pra vocês, tá? A gente colocou na tela, mas repete qual que é, arroba? Arroba Kersi Leal. Lá tem dança também que eu já vi, mas eu vou voltar no programa de hoje. E a gente vai dançar aqui pra colocar no Instagram já já, hein? Então, tá bom. Banda The Rock, gratidão aí pela presença de vocês. Valeu demais. Você sabe que o último aqui, daqui a pouco a gente vai dançar mais, né? Mais nada, você não dançou nada. Mas muito obrigada pela presença. O arroba também dá a banda pra contratar, animar qualquer evento, tá? Na tela, só ligar pra vocês. Obrigada, tá? Bom, gente, nosso programa termina. Percebeu que aqui no final, até a Fatinha que tá ali... Fatinha, já apareceu. Não adianta... Ela encolheu lá atrás. Do Gleuton ali, ó. Sabe? Ela falou assim, ai meu Deus, eu tô no ar. Mas é isso, é um programa de alegria, de alta astral, de energia boa pra você. Que o seu carnaval seja de muita alegria, de diversão. Dê essas pausas. Você merece. Divirta-se, viu? Feliz carnaval aí pra todo mundo. Bom carnaval. Com segurança e amor sempre. Nosso programa termina aqui, nesse ritmo.